Muitos, meu amigo Antônio Luiz, vamos falar agora de um evento domingo que eu quase não gosto. É verdade, senhor. Quase, quase, quase. Suspeito pra falar, hein? Muito bem, vamos falar de corrida de rua, porque tá chegando, meu filho. O dia já tem a data e a hora, é a corrida track field. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a médica dermatologista Sabrina Cunha, na verdade, meia-maratonista, carimbada, taxada, pronta já pra encarar uma maratona e a Luísa Mas representando a loja track field. Bom dia, meninas. Bom dia. Que bom poder recebê-las aqui pra gente falar de corrida. Tudo pronto pra domingo? Tudo pronto pra domingo. Uma expectativa grande aí, ansiosos, né? Acredito que as pessoas também estão, porque é uma corrida que a gente, desde que a franquia abriu aqui, as pessoas cobram isso da gente, porque a track field, ela tem uma experiência muito grande em corridas, né? Corridas de rua. E as pessoas, até das cidades vizinhas, quando vocês vão fazer, a gente tá querendo muito participar. Então, a expectativa realmente é grande aí pra esse domingo. Exatamente, porque a track field é responsável por uma série de corridas onde ela tem as lojas. Inclusive, eu já participei de duas night runs, uma em Campo Grande e outra na capital paulista. E realmente é uma experiência incrível que a track field tenha esse cuidado com os atletas e tomar que domingo também corra tudo certo, não é mesmo? Isso aí, a gente tá nessa expectativa aí de que seja um dia gostoso, né? Um clima agradável, né, doutora? Para que os corredores, os participantes possam desfrutar aí de uma prova tranquila e saudável. E com certeza a organização tá bem empenhada pra que fique na boa lembrança aí de todos. Quantos atletas já estão inscritos? 400 atletas. A gente abriu... São 400 vagas, né, nessa primeira corrida que a gente vai fazer aqui na cidade. E preencheram até, surpreendentemente, antes, né, das datas que a gente tava prevendo. E semana passada a gente tem muita gente que queria ter... Pediu pra participar. Infelizmente, a gente não consegue por conta do aplicativo mesmo, da marca. Mas no próximo ano... É uma experiência, né? A gente vai fazer essa experiência pra que no próximo ano a gente possa ampliar esse número de vagas e que mais pessoas possam participar. Que bacana. Sabrina Cunha, médica dermatologista. Estou olhando aqui meu aplicativo do tempo. Para o domingo, nós temos previsão de chuva. Mesmo assim, é bom ter alguns cuidados pra quem for correr. Ah, sim, com certeza. O protetor solar é indispensável, né? A gente tem que lembrar que mesmo em tempo nublado, em dias chuvosos, há sim exposição à radiação ultravioleta. Então, usar o filtro solar no rosto, no corpo e, se possível, também no cabelo, pras mulheres. Eu oriento, dou sempre dicas de proteger os fios também, que são muito agredidos, né? A gente prende o cabelo, amarra muito apertado, usa boné ou viseira e o atrito também pode agredir os fios. Então, ter esses cuidados é importante. E o óculos de sol também, pra proteger os seus olhos. Vamos deixar um pouquinho de lado a médica e vamos falar um pouco da atleta, porque o que vale durante a minha experiência que eu tive no esporte é sempre mostrar pras pessoas que você é capaz de ser uma pessoa ativa. independente da sua profissão, independente da sua família, enfim. A Sabrina, como é a vida da Sabrina? Encaixar os treinos, o que é corrida mudou na sua vida? Ah, é muito legal falar sobre isso, porque o esporte sempre esteve na minha vida, sempre foi uma coisa importante e eu tava até conversando com eles antes. Por muitos momentos eu tive que pausar, né? Então, pra ser mãe eu tive que pausar, pra minha formação como médica dermatologista eu tive que pausar. A minha história com a corrida já tem mais de 10 anos. E entre idas e vindas já tem aí mais ou menos 2 anos que eu consegui voltar e me dedicar inteiramente à corrida, como eu gosto. Mas isso demanda esforço, demanda dedicação, disciplina, né? Então, eu tenho uma rotina bem estabelecida, eu dou cedo, acordo cedo, procuro me alimentar bem. Pratico atividade física regularmente, além da corrida, que eu faço 3 vezes por semana, também faço treinamento de força, musculação 3 vezes por semana. Então, requer uma dedicação, uma disciplina, uma constância também. Pra gente conquistar e se sentir bem dentro daquilo que a gente se propõe. E a Nike até fez uma propaganda recente muito sensacional que fala que viver é desconfortável. Então, tudo aquilo que a gente almeja requer algum desconforto. Mas, no fim das contas, é recompensador e é isso que eu sinto com a corrida. A corrida me traz uma sensação de vivacidade, de prazer e de domínio, autocontrole muito importante. É maravilhoso. Talvez seja por isso que chama de atleta amador. Porque gosta de amador. Que a gente ama mesmo. Como mulher, gostaria que você falasse, porque assim, a gente acompanha, sabe que a autoestima da mulher, essa questão, quando ela começa a praticar esporte, é nítido. Visualmente, é nítido. Lá em casa eu tenho uma mãe de 3 filhos que também gosta de correr. Eu vejo falar sempre pra ela, nossa, é nítido. Como que você é diferente antes e depois da corrida. É, eu acho que pra nós mulheres, envolve vários fatores. Mas o mais importante é que é um resgate, né? De quem somos, de quem fomos um dia. Porque a partir do momento que a gente também enfrenta a maternidade, ou as dificuldades da vida adulta num casamento, num relacionamento, no trabalho, pra mulher, isso é mais complexo, né? Nós nos dividimos em muitas facetas. Então, acho que o esporte, e no meu caso a corrida, ele traz um resgate da menina que eu fui. E isso me fortalece. Me lembra que eu era corajosa, de que eu era decidida, de que eu ia atrás do que eu queria. Então, cada pequena conquista, cada pequeno avanço na corrida, me traz essa sensação boa. e me encoraja pra buscar coisas novas, como agora a maratona. Muito bem. 42 quilômetros, 125 metros. 195. 195 metros. Olha, eu não vou esquecendo já desse pequeno detalhe. E aí, um muro, nos 30 até o 33, tem esse muro pra você encarar, tá, Sabrina? Mas boa sorte, estarei aqui na torcida. E quando voltar, faço questão de contar essa história aí da nossa médica dermatologista e maratonista. Olha, quando a gente fala assim, ah, porque ele é médica, não. Se você começar a acompanhar os noticiários de corrida, você vai ver N histórias de pessoas idosas, de jovens, de adolescentes, de jornalista, médico, enfim. Independente. Quando você começa a correr, a sua vida muda, parece que é uma chavinha ali que transforma a sua vida. Luísa, inscrições não tem como mais fazer. Não tem como mais fazer, infelizmente, né? Gostaríamos de ter essa oportunidade de dar aí pra algumas pessoas. Tem gente que tá bem, assim, na expectativa de conseguir, mas infelizmente a gente tem um número, né, de limitação aí, até pra entregar um evento de altíssima qualidade, que é o que as pessoas esperam. E é que a Trucking Field tem feito aí em todo o Brasil. É uma marca aí que tá há mais de 30 anos no mercado, a primeira marca do Brasil em roupas esportivas. Então já tá credenciada. Então a gente quer manter essa qualidade. Os nossos supervisores, eles têm nos acompanhado nessa organização. Então a expectativa é essa. Mas que as pessoas saibam que terão outros eventos, né? A marca é uma marca que ela não só vende roupas e artigos de esporte, ela vende o movimento. Eles querem que as pessoas utilizem a marca, mas pra que elas possam praticar uma atividade física, né? A gente que participa das convenções, eles falam muito isso. Não é somente vestir, é praticar uma atividade, é ter saúde, né? Tanto que o lema deles é esse, inspirar as pessoas a terem uma qualidade de vida, uma vida mais saudável. Então a gente tá aqui pra isso também, pra credenciar isso cada vez mais em Três Lagos. A gente quer agradecer muito as pessoas que acreditam na gente, acreditam na marca, o RCN, que tá com a gente também nesse projeto. Estarei lá correndo e filmando, viu, seu Igor? Olha só, coelho e filmando. Inclusive, você já falou pra gente que você é um grande atleta aí da corrida de rua. Fui já no passado, mas quem sabe, né? Sempre tempo de voltar, é o que eu digo. Domingo. Domingo, às seis, a partir das cinco horas. Cinco e meia, né? Cinco e meia. Olha lá aí, galera, cinco e meia, todo mundo lá, hein? Em frente à loja, lá na Rua Munir Tomé. A largada tá prevista pra ser, tá marcada pra seis e trinta. Nós teremos pontos de hidratação durante a corrida de dois em dois quilômetros. Escolhemos um trajeto bem gostoso, onde a gente vai passar pelos nossos cartões postais, que é a Lagoa Maior, a Segunda Lagoa, pra pessoal do 5KM volta pra loja, em frente à loja, e o pessoal que vai correr os dez ainda vai até o quartel e retorna. Que legal. Percurso muito bacana, que eu estou curioso também pra fazer, já que nós fazemos várias provas, a gente acompanha aqui as provas de corrida, né? E essa da Trackfield vai largar de um ponto diferente, mas vai passar pelo nosso cartão de postais. Nosso tempo é curto, obrigado. Domingo estaremos lá. E claro que você que tá aí nos acompanhando, nos assistindo, vai ficar sabendo de tudo, né? Na próxima semana estaremos lá gravando tudo, como foi essa corrida. Obrigado novamente, e sucesso, tá bom? Que venham novas corridas aí, viu, seu Ico?